Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. A verdade é sim, todo mundo fica esperando o que eu vou falar, né? Ou não, muitos nem esperam, né? O que também está tudo certo, não tem problema nenhum não. Em relação ao jogo, eu só queria dizer do Botafogo. O Botafogo tem um treinador muito bom, que foi crucificado pela imprensa do Rio desde o início. Desde o início, não servia, não conhece bola, não sabe do Botafogo, não sabe a história. O Botafogo é líder, e não é por acaso, muitos acham que sim, porque lá só acham que tem Flamengo. E não tem Flamengo só. O Botafogo tem o time certinho. Qual é o craque do Botafogo? O Botafogo. Não tem um craque. Um craque não tem. Mas é o time bem treinado, com dois atletas. Jogueiros que chega a madeira. Com o Marçal, que deu uma entrevista incrível sobre o que está acontecendo com esses vagabundos, de jogadores que se venderam. Venderam a alma. Venderam a família. Venderam os filhos. Venderam a mãe. Venderam o pai. E se venderam. Por causa de 50 mil, 10 mil, mil reais, um milhão, um bilhão. Não tem vida. Não tem preço. Uma vida. Não tem preço de dignidade. E o Marçal, lateral esquerdo, a entrevista dele é a melhor entrevista sobre tudo que está acontecendo, desses bandidos vagabundos que se venderam para tomar cartão amarelo, vermelho, fazer pênalti. Não sei mais o que vai ter, hein? Não sei mais. Aí o Ministério Público, a polícia, que coloca quem tem que colocar na cadeia. E, desportivamente, nunca mais joga futebol. Para que as crianças possam saber disso. O Luiz Castro, treinador que fez. Ó, o Tietê era para jogar. Não jogou. Jogou o Gabriel Pires. Bão de bola o canhoto. Não sabia. Mas é muito bom de bola. Adrielson foi oferecido para o Corinthians de graça. O Corinthians não quis. Marlon Freitas foi oferecido para o Corinthians. Não quiseram também. O que o Marlon Freitas joga é brincadeira. Desde o Atlético-Gorienense. Mas está tudo certo. E o Botafogo, de três e no segundo tempo, nos contra-ataques. Com o Júlio Santos, que eu nem sabia de onde era. Sinceramente, eu não conhecia. O drible que ele deu. Chapéu em cima do Fábio Santos. Depois de Fábio Santos dar um pontapé nele. Era para ser expulso. O árbitro não expulsou. Não sei porquê. Não sei porquê. Era para expulsar o Fábio Santos. Fábio Santos. Eu não sou seu amigo particular. O Souza é. Irmão, tem hora que não dá mais. Tem hora que fica difícil. Ou você joga em uma outra função. Terceiro zagueiro. Segundo volante. Para você. Tem bom passe. Lateral esquerdo. Não dá mais, filho. Você não tem mais força. Mas não é porque você não quer. Se tiver que correr dez quilômetros, você deve ser o primeiro. Você deve ser o primeiro nos dez quilômetros. Mas deu o pique. Voltou. Tomou o chapéu. Recuou. Veio por dentro. Cabeçou. Não dá. Tá. Só que o Botafogo é tão grande, tão grande, que mesmo a imprensa do Rio não coloca o Botafogo, mesmo com 15 pontos, coloca o Botafogo. Ah, não sei. Ah, talvez. Será. Mas vocês não podem fazer isso com o Botafogo. Ou aqui, no nosso programa, no meu, do Veloso, do Cascão, do Souza, do Alexandre, que está aqui, que é o monstro de jogador de Araras. No nosso programa, a gente faz programa para São Paulo. Eu não faço para o Rio. Eu não sou o dono da bola do Getúlio Vargas lá. Eu faço para São Paulo. São Paulo, Parmeira, Corinthians e Santos. De vez em quando, portuguesa, Guarani, Ponte Preta. Então, não vem me encher o saco de eu não falar de outros estados. Eu falo daqui. Nós somos paulistas. E o meu programa é de São Paulo. Mas, se tem alguém que fala do Botafogo, do Grêmio, do Fortaleza, do Horizontino, do Flamengo, é aqui, velho. Voltando para o Botafogo, meu irmão, não é possível que a gente não vai elogiar o time com o Botafogo. A gente só fala do Fernando Diniz. A gente só fala do Fernando Diniz. Cara, será que vocês não estão vendo o Luiz Castro aí, não? O Barbieri no Vasco. Aí, o Jorge São Paulo chega, ganha de 2 a 0. Do Goiás, que o Palmeiras meteu 5 lá. Em Goiânia, 5. Vocês pagam a pau para o Flamengo. Eu não pago a pau para o Flamengo. Por sinal, 40 anos de Lubrax, 40 anos de Petrobras. Não tem estádio. Não tem estádio. Maracanã não é do Flamengo. Mas, tudo bem. Do Corinthians, eu só vou dizer uma coisa para o Corinthians. Para vocês, jogadores. Vocês viram o Wilson Mano jogar? Russo jogar? Vladimir jogar? Vocês viram o Paulinho jogar? Paulinho que está na reserva. Vocês viram o Chicão jogar, meu irmão? Vocês viram o Chicão jogar no Corinthians? Vocês viram o Batata jogar no Corinthians? O Ataliba? O Sócrates? O Sócrates? O Zenon? Vocês viram? Se vocês não viram, está tudo certo. Sabe por quê? Porque vocês não sabem o que é o Corinthians. Perderam o jogo para o Botafogo, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o São Paulo, para quem quer que seja, não tem problema. Eu já falei isso. Agora, teve uma bola no segundo tempo. Estava 2x0 o Botafogo. Foi disputada uma bola aqui. Latino, mostra aí. Aqui. A bola não saiu, Veloso. Nenhum jogador do Corinthians foi atrás da bola. Nenhum. O segundo gol foi falta que o Corinthians bateu. Tomou um contra-ataque. Gol. O terceiro gol já era nítido. Na hora que o Luiz Castro arrebenta com o Luxemburgo, que mexeu mal. Escalou mal. Para mim. Não sei. Para o Peloso, para o Alê e para o Souza. Um time sem comprometimento. Um time assim. Você vai na escola. Você só olha o professor e não anota. Você vai na farmácia. Você vai no médico. Ele te dá a receita. Você não está nem aí. Você não sabe qual remédio que você toma. Qual remédio do Corinthians? Vergonha na cara. Não tem outro remédio. Porque todos os treinadores são mandados embora. Foi. O Lázaro ficou 5 meses. Teve duas pré-temporada. Duas pré-temporada. Duas. Quem tem duas pré-temporada? Alessandro. O Lázaro teve. Ele acabou com o time que o Vítor Pereira, com todas as coisas da sogra, de deixar, de ter sido traíra, de tudo isso. O Vítor Pereira deixou o time prontinho. E ele destruiu o time. Vocês, jogadores, destruíram. Dá tempo de recuperar? Lógico que dá. Futebol é. Ganha do São Paulo, está tudo bem. Futebol é assim. Futebol é desse jeito. O que não é, é a falta de comprometimento. A falta de vestir uma camisa como essa e ganhar a grana que vocês ganham. E não. Aí vem comentarista e fala assim. Olha, eu queria saber, eu queria ver se os jogadores também fizessem uma mesa redonda para meter o pau nos comentaristas. Cara, cada um tem a sua profissão. Imagina se os médicos falassem dos pacientes. Imagina se os engenheiros falassem de quem está construindo. Os pedreiros. Então, essas coisas é para fazer onda. Porque é o seguinte. Um cara que ganha 500 pau, 800 pau, 1 milhão, 1 milhão e meio. Meu irmão, Roger Guedes e o Iroberto jogaram, não jogaram? Não foi pior? Desculpa. Foi pior. Não teve um toque de bola entre os dois. Não teve nenhuma incisão, proteção, amor, briga. Agora, aonde eu vou chegar? Para não falar muito. Para eles falarem, para todo mundo. Para botar os gols aí. Fala o que quiser, o Cascão aí, que é um bom sagrado. Então, vamos lá. Então, um menino que se chama Wesley. Eu não o conhecia. O Wesley nunca jogou no time de cima. Certo? O Lucha viu ele no treino. Como a gente, já aconteceu isso com a gente. Nós estreamos assim. Alexandre, Souza, Veloso, eu. Meu irmão, aí o menino, ele entra. Ele é melhor que todo mundo. Não na parte técnica. Nem na parte tática. Mas na vontade. Na disposição. O menino que nunca tinha vestido a camisa do Corinthians. Que entra numa furada. Que entra, daqui a pouco a gente coloca. Que entra numa... Não numa furada. Na verdade, dá experiência. Dá muitas outras coisas para jogadores. Nem sei se ele é bom. Nem sei se ele é... Um craque. É o sexto jogo que ele entra. Porque o Luxemburgo é o primeiro, né? Então, com o Luxemburgo. O Luxemburgo é o primeiro. O Luxemburgo viu ele. O moleque chutou três bolas no gol. Quantas bolas, jogadores, que são os... Os grandão. Quantas bolas? Nenhuma. O menino entrou no lado direito. Ele deu um chute. Já jute com o zagueiro, meu irmão. Aí, ele entra por dentro do lado esquerdo. Driba um. Vai chutar. Mete lá em cima. Dane-se. Aí, vem os dois. Maltrata o menino. Sabe o que vocês dois tinham que fazer? Valeu, Wesley. Tá certinho. Beleza. Porque você, Roger Guedes, você faz a mesma coisa que ele. E quando não faz, você reclama. E, Alberto, você... Cara de... Quando vocês pegam a Bíblia, vocês viram tudo igual presidiário. O cara matou 15. Aí, pegou a Bíblia. Ele lê a Bíblia inteira. O Salmo do Euclaseastes. Tiago. João. Mateus. Daniel. Eles diziam tudo isso. Mas por que ele não pegou a porra da Bíblia antes e leu e não fez o bem? Vocês não fazem aí todos os jogos aí no Corinthians? Eu vejo aí os pastores, um monte de gente, padre. E outra coisa. Eu sou a favor da macumba. Eu sou a favor da encruzilhada. Eu sou a favor da Nossa Senhora Aparecida. Eu sou a favor da fé, irmão. Tomar com o preto velho. Tem gente que não gosta de religião. Tem gente que é muito contra quem é evangelho. Muito pelo contrário. Se vocês fazem isso lendo a Bíblia... Aí, vocês vão e quebram o menino de 18 anos, velho. Humilha, moleque. Hoje, o que mais está? É a derrota do Corinthians ou os dois xingando o menino? Cara, tem coisa que jogador não precisa fazer. E falo por mim, quando jogava, às vezes, abriu os braços. Abrindo o braço, eu entrego ao companheiro. Não pode. Bota o símbolo. Não pode. Sabe por que não pode? Quando erra aqui, nós erramos. Quando dá audiência, nós damos audiência. Cada um tem o seu trabalho. Cada um tem a sua grana. Cada um tem o seu contrato. Hoje, por exemplo, todo mundo fala... Nossa, ganha bem, Neto. Mas há 15 anos atrás, você sabia quanto eu ganhava aqui? Como que... Então, só que eu... Meu irmão, a vida é essa. Agora, não poderia... E estava 3 a 0. Qual a diferença do menino passar a bola e vocês fazerem o gol? Tirar o de vocês da reta? Só tem essa explicação, né? Porque o jogo já está acabando, né? Pô, fica quieto. Não precisa fazer isso com o menino. Para que fazer isso com o menino que veio da base? Então, o que acontece no Corinthians? Luxemburgo, ainda você não viu. O problema, Luxemburgo, Não é você querer também, nas entrevistas, dar pau em todo mundo, pá, 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 pá. Eu fui, eu sou, eu ganhei. Tudo eu. Tem que ser agora. Meu irmão, ou você toma atitude, ou você não toma. Você coloca o Yuri para jogar num jogo. Você quer desculpa? Você tira ele, bota o Pedrinho. Aí, no outro jogo, você coloca ele e deixa o Pedrinho. Cara, eu não consegui entender. Aí, você tira o Fábio Santos e bota o Bidu. Aí, você não bota o Bidu, você bota o outro. Você arrebentou com o time no segundo tempo. Você deixou o time do jeito que todo mundo, todos os comentaristas falam. Com espaço. Com chance de contra-ataque. O Luiz Castro, quando viu isso, ele quebrou você. Ele botou o menino. que é o meio-esquerdo, é o nome composto, eu acho. É um menininho pequenininho que entrou do lado esquerdo. Ele entrou por dentro e fez todas as jogadas. Fez as jogadas do segundo e do terceiro. A Segovia. 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 Vocês ouviram o jogo? Não tem problema, não. O Veloso veio aqui. Ele entrou... Ele entrou por aqui, ó. Pum, caixa. Caixa. E o Tietê? Entrou. Ele já quase fez o gol de perna esquerda, que o Cássio fez uma grande defesa. E a jogada do gol? Quem fez isso? Foi o Luiz Castro. Então, Luxemburgo, se você viu que o time já estava uma porcaria, bota quatro, fica todo mundo aqui, ó. Não passe vergonha. Não passe vergonha. Porque o Abel Ferreira, ele faz tudo isso e dá ali para todo mundo a chance. E eu nunca vi, no Palmeiras, o Veiga reclamar do Giovanni. Eu nunca vi o Zé Rafael reclamar do Gabriel Menino. Eu nunca vi qualquer menino que entrou ter esse tipo de comportamento. Sabe o que é isso? Falta de liderança, comprometimento. Os caras acham que faz tudo no Corinthians. Ô, gente, esquece. Esquece. Não é treinador. Ou vocês tomam a atitude de gente profissional, de diretor executivo que vai chegar lá e você está fora, irmão. Por causa disso e disso. Você está fora. Luxemburgo. Esses caras estão fora. Não é o Luxemburgo. Não é só o treinador que tem que fazer a limpa. Sabe por quê? Porque ninguém acredita. O roupeiro não acredita. O massagista não acredita. O fisioterapeuta não acredita. A cozinheira não acredita. Só que vocês não enxergaram ainda que o Corinthians é maior que vocês. Só que vocês que estão há um bom tempo no Corinthians, tem hora que deu. Basta. Talvez fique até novembro aí. Não caia. Faça mais 39 pontos. Ou saia fora da Copa do Brasil, saia fora da Libertadores e fica só do brasileiro. Por quê? Porque quando eu venho fazer programa aqui, um minuto antes eu fico sabendo o que é. O Cascão ligou para mim, ó, a gente tem tudo isso aqui. Falei, tá bom. Eu já sei tudo o que tem aqui. E eu vou falar. Muitas vezes eu sou indelicado com ele, indelicado com ele, indelicado com quem é nosso convidado. Sou indelicado. E outra coisa, o que os parceiros meus aqui escrevem no Twitter, vem e fala aqui. Não adianta você ser uma pessoa no Twitter, uma pessoa no Instagram. Eu não sou igual a qualquer lugar. Louco, destemperado, mas com o coração que não cabe nem de mim. Porque vocês que fazem o futebol, vocês não têm ideia o que uma criança... Como que chama o seu filho? Cadu. O Cadu teve paralisia cerebral? Cerebral. Aí ele me conversando com ele, porque tem muita gente aqui assistindo o programa. Sem pão com queijo, sem tampico, sem nada. É tudo seco. Se mal é mal, é uma água pra eles. Mas eles são convidados meus, convidados do Veloso, do Souza, do Alexandre, convidados do Cascão. Eu adoro ver eles. Porque eles gostam do programa. Eles gostam do que eu falo, do que o Veloso, do que o Souza. É pra eles que eu faço programa. Faço programa pra mim. Tem o Júlio aqui, do Guarani, que fez agora aí, renovou mais três anos com meninos em Murugaba. Então como é que ele vai falar pros meninos que os caras se vendem por casa de aposta? Tem que falar. Tem que mostrar pra eles que não é isso. Porque eu fui jogador pobre. Fui jogador que não tinha chuteira. A primeira chuteira que meu pai comprou pra mim foi do Sócrates, 82. E que Deus é tão bom pra mim numa senhora parecida, que o Sócrates me deu depois a chuteira. O Pelé me deu a chuteira. O Zico me deu a camisa de 90. Aí vocês se vendem por causa de 40, 50, pra tomar um cartão amarelo. Aí você pega o Cadu, que teve paralisia. Tá com a mamãe e com a irmã. Aí o Cássio foi monstruoso com ele. Do jeito do Cássio. O Cássio falou, ó, se você fizer fisioterapia... Pô, você tem que fazer fisioterapia, pá, porque você vai voltar a andar. Legal. E eu já não penso assim. Eu falei pra ele na frente da mãe dele. Falei, não, faça por você. Depois você faz pelo Cássio, pela mamãe, pela irmã, pela gente. E vocês, jogadores, vocês não jogam pelo Corinthians. Vocês jogam por vocês. Porque se tivesse um pênalti, como teve no Cruzeiro, é vergonhoso pra quem foi jogador de futebol. É vergonhoso. Tava nós três, eu, Alexandre e Veloso, nós tivamos em Assis. Saiu pênalti. 40 graus. Ninguém encosta na bola. Ninguém. Porque eu tô no campo. Se eu não tivesse, talvez o Alexandre bateria, o Veloso bateria, o Souza bateria. Mas tem que ter respeito. O respeito é falar a verdade. E o que vocês estão fazendo com a camisa do Corinthians, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês aí. Eu vou mostrar. Um gol do Palmeiras, um gol do Corinthians, uma fala do Luxemburgo e uma fala do Abel Ferreira. Vocês vão perceber a diferença de compromisso. Você pega o Rafael Veiga, que joga uma bola redonda. Ele corre mais que qualquer jogador do Corinthians. É mentira, minha. Agora, se vocês acham que o Corinthians tem que ficar nessa situação, no mês de, no ano de eleição, que é em novembro, e que ex-presidente e ex-presidente e ex-presidente acabaram com o Corinthians financeiramente, desportivamente, ações trabalhistas, fora o que vocês não sabem. E nem o GE sabe. E nem o GloboSport.com sabe. E nem o UOL sabe. Porque isso vai saber só na hora da eleição. Porque aí os traíra vão falar para vocês. É igual eu. Eu dei moral, por exemplo, para o Boleiragem, que eu acho um baita programa. Do Roger e do Caio. Se eu meto o pau neles, está na primeira capa do UOL. Pode ver. Eu já estou nas capas de todos os sites. Porque o Jorge Sampaoli está me processando. Está tudo bem. Processos são duas vias. Você ganha ou você perde. Está tudo bem. E o que eu falei é verdade. Diferente do Tite. Que eu faltei com respeito. E não deveria ter feito aquilo. E já fiz. Já fiz. E está tudo bem.